Mas eu já começo agora? Pode começar aí Agora Então, minha gente Eu escolhi uma crônica de Pachelli E tá enferrujada ainda Porque tem 10 anos que ele imprimiu isso pra mim Me deu do presente É histórico É foda quando o Kaba começa a contar o tempo em décadas Isso quer dizer que tem alguma coisa acontecendo Em relação aos números da vida da pessoa E choveu hoje, né? E choveu hoje Aí pronto Aí essa crônica se chama Obituário E é Pachelli falando da questão da morte mesmo De como a gente vive muito inconformado com Com a coisa de não ter mais a convivência com o outro, né? De você querer acreditar em algo que tem para além Porque... E aí? Vai fazer o quê? Com todas as letras dos Beatles que você decorou Anos a fio Aí pronto Se chama Obituário É assim Sim, é de todo sabido É o pressuposto para se estar vivo A indefetível perspectiva da morte É nascer e o relógio começar a contar Inexorável os minutos que nos cabem E somente a sabedoria dos que chegaram perto dos 40 Mais ou menos o início do segundo tempo Para se constatar que o lapso que nos foi cedido a respirar É agonizantemente curto Não dá para ver tudo E muito menos tornar palpável o que se sonha, se planeja A bem da verdade Vivemos a contabilizar fundos perdidos A gerenciar anseios inalcançados Em eterno processo de conformação Que se não bem assimilado Pode tornar insuportável nosso breve passeio pelo planeta Não me é dada a grandeza da placidez Quando me remeto ao assunto Sou um inconformado Quando o tema é a finitude da existência Nos últimos anos Me vi envolvida em três inestimáveis perdas Somente para perceber claramente Que conforto é uma condição exclusiva Dos que pretendem exercê-la Na lacrimosa e pia atividade do carpi Não me atinge A boa intenção dos pêsames Por mais que eu quisera Não existe consolo Nada detém as lágrimas Nada preenche o vácuo brutal da ausência O corpo inerte É o fulcro de um universo Que se esvai à medida Que se aproxima a hora do sepultamento É quando a situação É quando a situação se faz clara Em toda a sua negra magnitude Não existe retorno É finda a convivência Por essas e por outras Me recuso aos tradicionais votos de pêsames Ponho-me à disposição dos enlutados E fico ali A mão para o que der e vier Mas não tenho coragem Não ouso insinuar Que partilho sua dor Que reconheço o vazio que lhes assola Que sinto tanto quanto Palavras da burocracia Da etiqueta do luto Que me recuso Dada a sua função meramente ritual Em um momento Que nada tem de glamuroso Para os que vertem rios de lágrimas Somente estes compreendem A dimensidão do fato Os que estão de fora São acessórios essenciais ao momento Mas apenas acessórios Repito Não me sinto à vontade no tema Sempre me bate um quê De rebeldia Quando me remeto À limitação da vida As coisas começam a correr Para o caos Quando penso Que o fim do filme Já é conhecido E pouco importa O modo como você se comporta Em seu decurso Acho que é isso Que faz com que Nos agarremos Sôfregos À ideia de uma segunda existência Além da terra E do imposto de renda A tão decantada Vida após a morte E o julgamento final Se não De que adianta Toda uma vida pensar O que vou fazer Com o cabedal de coisas Que juntei Alma e cabeça adentro O que faço Com as letras dos Beatles Que decorei anos a fio Jogo dentro do caixão E pronto Refiro-me às ideias Pois os vinténs deixados Esses já se dá O destino que lhes cabe Mas as ideias As experiências coletadas Sublimam o dilema da morte Em vivo traço Talvez se aclare nesse ponto O sentido das coisas Viemos ao mundo Pensando e buscando soluções Para torná-lo um pouco melhor Para os que ficam Em perpétuo moto De esperança Que outro motivo existiria Então para o viver Perdoem-me os hedonistas Mas a mera realização Individual Me parece um tanto Quanto mesquinha Ínfima Diante da grandeza do homem Uma semana trágica Vive o sertão A brutalidade da perda Realçada pela extemporaneidade A vassala famílias Aos que sofrem O equilíbrio necessário Para compreender Que a eternidade Se abriga na memória Na lembrança doce Da convivência Sabor que jamais Se esmaece Mesmo diante Do salgado gosto Das lágrimas Do salgado Do salgado Do salgado